Fih, aqui não é mentira não, aqui é verdadeiro, você se inscreve, ó, e mete o dedo, bopa pra arrombar que é... Eu vou ter a pena, meu pai, como que vocês estão, mano? Mano, só tô aqui pra dizer pra vocês que, mano, sim, cara, vai ter... Mano, vai ter um novo update aí do Shindolife, mano, como vai ser? Eu vou explicar certo, cara, primeiro, mano, deixa o like que se inscreve, e então bora. Tipo, assim, cara, vai ter um novo update aí do Shindolife, tá? Acho que ninguém sabe, mas vai ter a terceira geração de biju, assim, Cara, mano, vai ter a terceira geração, cara, mano, cara, mano, 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 terceira geração, cara, e tipo assim, mano, só posso dar um pouquinho de spoiler, tá ligado? Tipo assim, mano, eu vou dizer como que vai ser, tá ligado? É, tipo, mano, calma aí, se esses caras não é atacando aqui no servidor? Eu não sei pra que ficar atacando os outros, mano, isso é muito chato, e tipo assim, mano, como vai ser, cara, eu vou dizer exatamente pra vocês, mano. Nossa, mano, vem, vem, toma, toma, tipo assim, cara, vai ser tipo assim, mano, vai ter o Suzano, do Sasuke, com a Kurama, mano, sim, cara, igual nessa foto aí que eu vou estar mostrando aí, mano, sim, cara, olha bem direitinho, vai ter isso daí mesmo, tá, mano? Mano, pensa, cara, mano, pensa numa coisa foda, mano, e tipo, mano, vai ficar muito, muito da hora mesmo, tá, a Real Games, mano, tipo, vai ter, quando eu ter um novo update aí, do Shino Life, mano, aí sim, vai estar vindo a terceira geração, tá, beleza? Beleza? Terceira geração de biju, você vai vir com o fim do Pico do Goiás, então deixa lá quem, mano, como eu disse, vai ter isso, cara, vai ter o Suzano, mano, vai ter o Suzano full, tá ligado? Mano, vai ter o Suzano full, como assim? Ah, cara, como assim full? Mano, o Suzano perfeito, cara, tipo, Suzano perfeito é pequenininho, mas tipo, vai ser igual do Madre, gigante, sim, vai ter o Suzano maior, tá? Vai estar tendo também as biju bem maiores, vai ter uma nova Jubi aí também, eu acho que vai vir a nova Jubi, e, mano, vai ter o novo modo da Kurama, que é aquele modo lá que o Naruto usa aqui, tá, que eu vou mostrar nessa foto aí, mano, beleza? E tipo, eu vou deixar a foto aí um pouquinho, vou falando aqui, e tipo assim, mano, como tá isso daí, cara, é... vai ser muito da hora, mano, porque tipo, o seguinte, cara, como vai vir o novo update? Eu já queria, tipo, só dizer pra vocês, mano, tipo, vai demorar pra vir, eu não sei quando vai vir, mas ele é o próximo, quando vem a nova atualização do Shindle, eu vou estar trazendo vários vídeos explicando pra vocês, beleza? Então deixa o like aí, e tipo, mano, quando vem aí, mano, vocês vão ver, vai chegar um modo muito da hora, tipo, cara, imagina a Kurama, junto com o modo Suzano do Sasuke, os dois se fundidos lá, com a armadura, mano, a Kurama de Kurama, mano, a Kurama com a armadura, mano, cê é louco, mano, até gaguejei aqui, porque o bagulho vai ser os, o bagulho vai ser OP demais, Mas imagina a força que aquilo vai ter, e também vai tá vindo junto com uma espada, tá, chat? Vai ser uma espada gigante lá, de samurai, tá? E vai ser muito, muito da hora mesmo, cara, beleza, mano? Eu não sei quando tá confirmado, mas eu sei, mas vai ter, tá? Quando chegar a nova atualização, vai ter a terceira geração de biju, e vai, eu não, eu, quando eu chegar as novas biju, mano, quando eu souber mais ainda direitinho, como vai ser o resto das biju, eu dou um spoiler aí, pra vocês aí, como vai ser, tá? Tá? Então deixa o like, mano, tipo, cara, vocês veem, todo mundo vê, que as biju é tudo feinha, né, mano? A segunda geração, as biju, ah, tá, eu tô tudo feio, sabe, ó, 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 eu vou te mostrar, ó, ó, se liga, eu vou transformar aqui, né, rapidão, ó, ó o efeito que tem, não precisa ter esse efeito, mano, Olha, olha, mira, olha até pro céu, tipo, aí tem o modo sangue, tá ligado? É esse daqui, aí você usa o primeiro ataque, essa explosãozinha, bum, usa o segundo ataque, esse daqui, da hora, beleza, aí você vai usar a primeira geração que eu mando aqui, mano, tá ligado, olha aqui, você vai usar esse daqui, tá, o parro usou, ó, eu só tenho até o 3, né, eu só tenho até o 2, na verdade, eu não tenho tudo ainda, mas esse daqui é bem mais da horinha, tá ligado? Mas, tipo assim, troca, mano, aí deixa eu usar esse daqui, tá até o 4, eu acho, né, mas é muita horinha, tá, mano, tipo, vai chegar nova aí, novas biju pra vocês verem, novas coisas aí, pra todo mundo ver, beleza? E como eu não vou por muitas biju, porque eu não gosto muito da geração, mas é isso, mano, e tipo, cara, mano, vai chegar, sim, a nova geração, é, e eu vou tá trazendo mais vídeo pra vocês de como vai ser ela, beleza? Beleza? Então deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tamo junto é nóis, mano, entra no meu grupo de Discord, se você quiser virar membro no canal, mano, pode estar virando membro aí, beleza, mano? Cara, pra ser membro, mano, é muito easy, muito easy, 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 cara, o preço é 3 pontos, mano, se você quiser aí, pode ser membro aí, você vai ganhar umas figurinhas todas de Naruto, mal da hora, muito easy, da hora, da hora, mano, super OP, fi, Você vai ganhar umas figurinhas do que, mano? Você vai ganhar umas figurinhas de Naruto, tipo, o Naruto se transformando em biju, saca, mano? Imagina o Naruto se transformando em biju, cara, mano, deve ser muito da hora, mano, e tipo, cara, nossa, mano, é muito da hora, mano, imagina, mano, cara, mano, você vai ter umas figurinhas, mano, você vai ser tipo, você vai poder jogar comigo, gravar comigo, quando você quiser, cara, Se você virar membro, você vai poder gravar comigo, você vai poder criar um canal seu, se você tá aqui, se você quiser, mano, você vai poder gravar comigo, vai poder jogar comigo, você vai fazer tudo, cara, então, mano, deixa o like aí, se você quer ficar jogando comigo, gravar comigo sempre, mano, ou se você tiver tempo aí, mano, deixa o like, se inscreve, vira membro aí, beleza? E acompanha a live também, mano, tipo, tem muita pessoa que não tá vendo, mas compartilha aí, mano, tipo assim, cara, se você quiser virar membro, você vai tá podendo, tipo, cara, você vai se inscrever no canal, vai deixar o like, vai virar membro, e nesse membro que você virar, mano, cara, você vai poder jogar comigo, quando você quiser, e quando o server eu tiver, mano, tá ligado? Tipo, quando você quiser, tipo, se você tem um canal, ah, você fala, ai, vou chamar o caixa pra gravar, cara, você vai poder gravar comigo, cara, mano, eu vou te chamar pra gravar, se você tiver cal, aí nós vai e grava, se você quiser gravar um vídeo no seu canal, nós vai lá e grava, mano, é isso, então, deixa o like, se inscreve aí, beleza, mano? Mas a geração 1 vai ser muito OP, tá bom? De biju, ah, eu ainda não tenho muita confirmação, tá ligado? Como vai ser o resto, mas eu só sei que vai ser muito da hora, da hora, da hora, mano, pensa na, pensa na Kurama de armadura, cara, vai ser muito OP, chate, mano, vai ser OP demais, cara, mano, pensa só, cara, mano, Kurama de armadura, mano, mano, cara, Kurama de armadura, mano, vocês não tem ideia, mano, Mas é isso, mano, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, deixa o like e fui!